Dando os avisos paroquiais, que é o seguinte, conforme eu tinha conversado semana passada com vocês, eu corrigi todos os trabalhos que eu recebi, que é o segundo trabalho lá em que é o apartamento tipo. Então eu corrigi e mandei e-mail agora faz poucos minutos para vocês. Ali dentro, consta alguns comentários, algumas coisas que para vocês poderem melhorar, ou corrigir, cada caso é um caso, cada caso é um caso. Dê uma olhadinha nos meus comentários, porque isso vai ajudar para os próximos trabalhos, principalmente o último, que é o apanhado geral, que seria quase que o projeto por completo. Daí com isso, vocês já têm lá na nota, você já tem duas notas cadastradas, que é o primeiro daquele trabalho luminotécnico, e o segundo desse pavimento tipo. E agora vocês estão com o terceiro, que já estartamos semana passada, que foi a aprumada. Então a ideia é nós termos cinco trabalhos, então já estamos bem, já passamos aí da metade em termos de notas. Deixa eu ver aqui, até inclusive, só deixa eu ver uma coisinha aqui. Eu só não tenho a nota, eu queria ver se talvez eu não recebi, ou devo ter perdido nos meus e-mails, do Lucas, o Lucas está aí? Não, o Lucas não está aí. E a Estefane também não está aí, né? Então tá, depois eu entro em contato com esses dois. São os únicos que eu não recebi aqui a nota. O restante já estão com as notas lá cadastradas. Dito isso, então pessoal, então já de imediato já vou engatilhar, porque eu quero apresentar hoje para vocês. Eu estava pensando em passar o inicial SPDA, que é o nosso próximo, que é um dos próximos itens. Até primeiro, o que é SPDA, né? Que é a abreviatura para Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Ou seja, proteção contra um raio, né? Mas eu lembrei que eu tenho um assunto que está no meio entre isso, entre o que eu já passei e o que eu preciso passar. Então vamos, já vou passar de imediato, que é o quê? Padrão de entrada. Então se nós vimos todo o apartamento, né? Então se vocês olharem, é basicamente, estou olhando de frente para trás. O que é isso? Fizemos o apartamento, depois estamos com a plumada, que é o quê? Fazer a parte do condomínio e o restante do prédio, né? Que é a parte vertical da edificação. Então já estamos com o prédio, parte dela pronta. E depois agora temos que ver a parte de entrada, então, que é a do quadro de distribuição geral, aquele UQGD, para trás o que tem, então, olhando para a rua, né? E é justamente isso que eu vou tentar tratar hoje com vocês. Então, já deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Olha o que que houve aqui. Vamos de novo. Aí. Então, pessoal, a ideia é o seguinte. Antes de tudo, eu quero apresentar para vocês, então, como é que é, como é que funciona a parte de entrada de energia? Como é que vem ali do que nós temos nos postes? E como é que ele vem para uma casa? Ou como é que ele vem para um prédio? Existe isso tudo, é padronizado, né? Então eu vou passar alguma dessas padronizações agora para vocês. E também vou passar um item que eu já tinha conversado, uma pincelada, na verdade, em algumas vezes, falando de demanda. Então nós vamos entender o que é demanda, né? Para poder continuar, então, depois, seguindo de em diante aqui. Então, uma moto aqui perto. Daí, depois, aqui, ó. Determinar os condutores e acessórios instalados desde o ponto de derivação da rede secundária até a medição. Rede secundária nada mais é que a rede da concessionária. Nosso caso aqui é a Celesc. Então, são ali os... A afiação do poste da Celesc até a entrada da nossa casa ou do nosso prédio. Então, gente, como falei, cada concessionária tem a permissão para criar suas próprias normas. Para dizer como é que ela deseja que seja feito do padrão dela. Mas, lembrando sempre a norma mãe da eletricidade, a NBR 5410. Ela é a mãe de todas e, abaixo dela, cada um tem as suas possibilidades. É igual, pensando em uma legislação federal, que é a mãe de todas e, abaixo dela, tem as estaduais. Então, é mais ou menos essa analogia que vocês podem fazer. E, partindo aqui para o nosso lado, então, estamos aqui em Florianópolis. Então, eu vou focar bastante na concessionária aqui de Santa Catarina, que é a Celesc. E a norma principal, em termos de instalações, é o que está ali no comecinho desse slide aí. Que é a N3210001. Eu vou mostrar para vocês aonde que vocês conseguem encontrar isso aí. Ela é gratuita, está lá no site da Celesc. E, daqui a pouco, eu vou navegar até lá para vocês poderem até, inclusive, dar uma fuçada para ver o que mais que tem de informação útil que vocês conseguem encontrar ali na Celesc. Que tem bastante coisa aqui aberta ao público, né? E, muitas vezes, por desconhecimento mesmo, que tem essas coisas abertas, as pessoas não tomam conhecimento. Então, nós vamos entrar no site da Celesc. Eu vou entrar aqui com vocês. E vou mostrar coisas bem interessantes aí que vocês podem, depois, ficar olhando. E o seguinte, ali é o próximo item. Então, nós temos um limite, que é o seguinte, até esse valor aqui de 75 kW, que é a carga, a soma de toda a carga que nós temos em uma casa, por exemplo. Desse valor para baixo, então, a casa pode ser atendida na rede de baixa tensão. Lembrando, né? O que é esse termo de baixa tensão que eu falo? É o 220, 380 volts. 220, fase em neutro, ou 380, que é trifásico entre duas fases. Então, já explorei isso bastante, bastante vezes, né? Mas, se alguém ainda estiver com dificuldade para entender a diferença de 220, 110, 380, ainda dá tempo. Me avisa que eu faço um novo resumo aí para captar. Então, abaixo desse valor aqui, que eu selecionei na tela aqui, que é 75 kW de potência instalada, potência instalada é um termo que diz o seguinte, é basicamente aquele Excel de vocês. soma tudo que é elétrico instalado na casa, absolutamente tudo, se der abaixo de 75 mil watts, ou 75 kW, então, a casa pode ser atendida em baixa tensão, 220 volts. Acima disso, é necessário ter um transformador de entrada. Então, por exemplo, um prédio, então, é praticamente certo que vai ultrapassar esses 75 kW. Pode ser que não chegue uma edificação pequena aí, de dois, três, quatro pavimentos, ainda tenha chance de não atingir isso aí. Mas está cada vez mais raro, que estamos com equipamentos aí que, ao mesmo tempo, temos equipamentos que estão cada vez consumindo mais, por exemplo, chuveiros, que estão com a potência mais forte, por aí. Em contrapartida, temos outros que estão consumindo cada vez menos, que são nossas televisões, nossos notebooks, nossos celulares. Então, nós temos essa discrepância aí, equipamentos que estão cada vez mais e outros cada vez menos. Ou seja, no meio termo aí, ainda estamos matendo um certo equilíbrio. Próximo item aqui, então, é bastante importante. Nós vamos ver, então, como é que funciona o padrão de entrada. O padrão de entrada é uma expressão que a gente usa para dizer certinho como é que vai ficar ali, por exemplo, aquele, o poste que fica na frente das residências, o medidor, o popular reloginho, mas o termo correto é medidor de energia, como é que vem a fiação, aqui é o, depois eu vou mostrar também os termos mais corretos, que é o ramal de entrada e ramal de ligação, que ele pode vir aéreo, que é o preferencial, pode vir subterrâneo, e como é que segue até o interior da residência ou da edificação. Eu estou repetindo residência e edificação, porque praticamente há uma diferença bem boa entre ambos, que residência vai seguir um padrão, e edificação a gente pega como se cada apartamento fosse uma casa, e no final, daí tem uma soma de todos aqueles apartamentos, dá um bloco de energia bem maior, então aí entra num outro patamar. Então por isso que sempre eu estou repetindo a palavra residência e apartamento, e edificação, tá? Então não é que eu estou igual o Kiko lá e o Chaves. E o dimensionamento, então, aqui, o último aqui, praticamente é tabelado. Então nós vamos, no final daquele Excel que vocês fizeram, vai ter mais um aí que vocês vão ter que, vocês vão fazer por conta, que vai dar no final assim, ah, temos uma potência instalada de X e uma demanda de Y. Daí esses valores vocês vão lá na tabela, que vai estar daqui a pouco aqui, vou mostrar para vocês, e daí vocês vão chegar lá, ah, tá, então a tabela, ela diz qual vai ser o disjuntor de entrada, qual vai ser o condutor de entrada, qual vai ser o tipo de isolação, qual vai ser o eletroduto, qual vai ser a proteção, então dá um bom resumo aí para facilitar a nossa vida. Basicamente, vocês vão lá com o dedo, lá cruzar a linha com a coluna, e pegar a informação para colocar no projeto de vocês. Então, né, então essa parte aí é bem, bem legal, bem fácil, é, facilita bastante a nossa vida. Então, para a primeira coisa, então, nós temos que definir o seguinte, como é que vai ser o nosso fornecimento? Então, eu já tinha falado bastante ali, monofásico, bifásico, trifásico, né, inclusive, isso ficou bem evidenciado na aula de disjuntores, lá que tinha o disjuntor monopolar, que é uma entrada bipolar ou tripolar, e tinha a parte do DDR, que foi a semana passada, que é ao contrário, né, bipolar, tripolar ou tetrapolar, justamente para ver a quantidade de, qual é o tipo de entrada e a quantos fios tem isso. Então, essa tabelinha aqui dá um resumo bem legal para vocês, que é o seguinte, uma carga instalada, então, o que é carga instalada? Carga instalada é aquela, é o Excel, o primeiro Excel que vocês têm lá, que é a soma de tudo, somou tudo que tem instalado na casa, se chegou até 15 mil watts, ou 15 quilowatts, então, a entrada da residência, ou do apartamento, vai ser monofásico a dois fios, ou seja, fase neutro. Então, são só dois fios que chegam, isso é bem comum, é muito comum nas nossas, nas nossas residências e apartamentos. Depois, temos aqui alguns casos mais pouco típicos, que é a segunda linha aqui, que é monofásico a três fios, que é justamente, por exemplo, aqui em Santa Catarina ainda é ruim, mas vamos para Curitiba, por exemplo, que é 110 lá no normal, mas tem casos que eu necessito ter 220 volts, ou uma área rural, que por exemplo é 440 volts, então, daí eu preciso ter duas fases, e mais um neutro, ou seja, equipamentos que precisam de 440 volts, eu pego dois fios, duas fases, e aqueles outros equipamentos, os mais normais, que precisam de 220, eu pego uma fase em neutro. Então, daí nesses casos, ficam monofásicos a três fios, e com limite de carga de até 50 kW. Esse segundo aqui, é para o caso que vocês vão pegar do dia a dia aí, se forem pegar, se forem trabalhar com essa parte aí, até inclusive forem, forem dar uma visualizada, um projeto elétrico, ou bater com um eletricista, alguma coisa assim, vai ser bastante raro, tá? Então, vocês vão pegar bastante. O primeiro e o último. Mas, ultimamente, esse penúltimo aqui, que é o bifásico a três fios, já está começando a ter bastante aqui na nossa região, justamente pelo fato que eu falei, ter equipamentos aí que estão consumindo mais, como os chuveiros e os aquecedores, que são tratados como vilões da eletricidade, que são os que mais consomem. E com isso, vejo que a carga instalada acima, que tem aqui a de 15 a 25 kW, de carga instalada, então ele chega no bifásico. Eu vi em muitos trabalhos de vocês, que estava já batendo ali 11, 12, 13 kW, e vejo que alguns comentários que eu dei para vocês, para alguns, não foram todos, que, por exemplo, faltou um ar-condicionado, hoje em dia é difícil ter um apartamento que não tenha pelo menos um ar-condicionado. Então, daí, já coloca mais 1.500, 2.000 watts aí, então já está chegando, batendo nesse limite aqui de 15, ou ultrapassando em alguns casos. Daí, entra bifásico. Então, eu tenho duas fases e um neutro. Por que isso? Porque daí, com isso, você faz uma distribuição, metade das cargas que tem na casa vão ser alimentados com uma fase e a outra metade com outra fase. E o neutro é comum para todo mundo. Então, o neutro não tem divisão. E por último, então, aqui, trifásico a 4 fios. O que quer dizer isso? Então, se é trifásico, temos 3 fases, e mais o neutro. Por isso que são trifásicos a 4 fios, na soma da 4. Ou seja, passou de 25 kW, e foi até 75 kW, nesse termo aí, então, eu já recebo, na minha residência, trifásicos. São 3 fases, ou em locais que eu tenho equipamentos que sejam trifásicos. Por exemplo, tem uma pequena marcenaria ali, na sua casa, que tem algum equipamento trifásico. Por exemplo, um motor, uma solda elétrica, um motor de piscina, mais poderosa, alguma coisa do tipo aí, uma casa mais chique, que tem algum componente que necessite de ligação trifásica. Então, já, por definição, precisa ter ligação trifásica. Então, isso é... Opa, alguém abriu o microfone? Não. Então, essa é a... o que temos, nesse caso aí. Então, essa é a definição. Nós temos esses 4 casos, onde, na maioria das vezes, vocês vão trabalhar com a primeira linha, ou a última linha. Ou é uma fase, ou são 3 fases. Seguindo, como eu falei, temos os... Eu já falei que tem ali a tabela da... que nos fornece essa parte de mão beijada, né? O que ela fornece de mão beijada? Condutores, os eletrodutos, proteção geral, poste, até os postes que ficam ali na frente, é padronizado, e nós vamos ver agora à noite. Conectores, tudo deve ser dimensionado, com essa tabela aqui, dessa norma da Celesc aqui. Essa norma é a... uma das mais conhecidas. Assim como se falar, qual é a... norma mais comum que tem, você já tem que me responder a NBR 5410. Essa é uma das coisas que vocês têm que memor... nem memorizar, é o famoso injetar na veia. Isso aí é coisa... é o básico do básico do básico. Daí aqui já vem o seguinte. Então tá, e da Celesc? Qual é a norma mais conhecida? Qual é a mais... qual é a mais importante? É essa aqui, a N3210001. Então nós vamos... eu vou procurar a próxima... daqui a pouco, quando eu terminar aqui, são poucos os slides, daí eu vou entrar no site da Celesc e vou mostrar essas coisas aqui para vocês. Daí ele diz algumas coisas importantes aqui, ó. A seção transversal dos condutores foi dimensionada de acordo com a capacidade de corrente do disjuntor de proteção geral. Ou seja, é justamente o que eu tinha falado semana passada e a retrasada. Que é o seguinte. Qual é a menor corrente? Nós temos aquela inequação de três termos. Que é a corrente de projeto que vocês fizeram. A corrente... O que é a corrente de projeto? É aquela corrente calculada, enfiado, aqueles fatores, que é o fator térmico e o fator de agrupamento, ela tem que ser menor que a corrente do disjuntor, que por sua vez tem que ser menor que a corrente que o condutor consegue passar. Então, justamente, aqui então já está dando... já está repetindo isso que eu estou falando agora. Bem como os limites admissíveis no ponto de entrega, conforme a legislação em vigor. Após o ponto de entrega, aquela intenção deve obedecer a NBR 5410. O que que esse segundo termo, essa segunda frase aí está dizendo? É o cálculo que nós fizemos lá no Excel ou a queda de tensão. Que eu tinha falado lá que é o... eu mostrei como é que se faz o cálculo, seja pela resistividade do condutor ou seja pelo fator lá do voltiampermetro. Então eu apresentei os dois para vocês. Então vocês já estão... já sabem pelo menos como se faz para calcular. Então eu já apresentei o jeito mais amplo, de forma mais ampla. Então você já tem essa capacidade aí de calcular. Opa! Então aqui, ó. E o terceiro aqui, então. É facultada ao consumidor a utilização de materiais e equipamentos de dimensões ou capacidades maiores do que aquelas aqui especificadas, exceto o disjuntor. O que quer dizer isso? Ah, eu... eu quero colocar um condutor, por exemplo, calculei lá para 4 milímetros. Ah, eu quero colocar um mais forte, quero colocar para 6. Eu posso? Pode. Nada, isso não... O único impedimento de você fazer isso é o financeiro. Mas se isso não for problema, beleza. O único equipamento que tem que ser mantido conforme os cálculos é o disjuntor. Então... Ah, eu quero... Eu tenho ali a corrente corrigida ali de... Por exemplo, de 28, 27, 26 amperes. Aí eu quero colocar um... Então pelo cálculo a gente viu que o próximo é de 32. 32 amperes. Ah, não, mas 32 não. Eu quero colocar um de 40. Eu posso? Aí, opa, aí já não posso. Porque eu tenho que manter essa... essa proximidade ali, porque senão o sobreaquecimento, nem como correntes de curto, tudo isso aí acaba prejudicando a atuação do disjuntor. Próximo tópico ali, ó. Para a ligação com carga instalada acima de 25 e até de 65, deverá ser efetuado o cálculo da demanda para o dimensionamento dos componentes, a critério e responsabilidade do projetista. Daí aqui, opa, entramos então no tópico da noite aqui, que é demanda. Eu já dei uma... já dei uma pincelada, como eu já tinha dito, sobre o que é demanda, né? Mas basicamente é o seguinte. Nós temos um termo chamado que é potência instalada, que eu já falei quatro vezes, estou falando a quinta vez agora só essa noite, que é a carga instalada é a soma de tudo que é elétrico que você tem dentro da residência. Então você vai somar até o último celular, até o último carregador que tem, e vai dizer, ó, tem instalado lá 11 mil e... vou arredondar, 11 mil watts, ou 11 quilowatts de potência instalada. Beleza, é um valor aceitável, está tranquilo. Mas demanda é o seguinte. O que que pode, qual é a probabilidade de tudo estar ligado ao mesmo tempo? Ou qual é a maior probabilidade de ter a maior número de carga ligado ao mesmo tempo? E qual pelo período de tempo? Que justamente é o seguinte. Ah, você tem 11 mil watts ali, qual é a chance de estar tudo ligado? É, tende a pegar um número bem baixo aí, bem próximo a zero, né? Que geralmente vai estar, ah, eu não vou estar ligado o chuveiro, o aquecedor, o, por exemplo, a torneira elétrica da pia, o fono elétrico, o videogame, tudo ligado. É, a chance é ínfima, né? Ou tu está tomando banho, ou tu está lavando a louça. Pode dizer, ah, tá. Não, mas a minha casa tem três pessoas, tem quatro pessoas. Mesmo assim, qual é a... Geralmente, quando um está tomando banho, o outro não... tende a não ligar a torneira, justamente para não prejudicar o banho. Então, tem toda essa... Toda essa parte aí que vocês já estão mais convivendo. Então, não preciso também querer estar ensinando para rezar a missa, né? Então, vocês já têm noção de que, realmente, a chance de tudo estar ligado ao mesmo tempo é pequena. E mesmo que ligue, qual é o tempo de você estar ligado? Ou, por exemplo, o seu apartamento está ligado, o do seu vizinho, ou do nosso caso aqui, nós temos quatro apartamentos por andar, né? Ou de todos os apartamentos estarem com isso tudo ligado. Então, aí, se já era baixo o seu apartamento, está tudo ligado, imagina toda uma edificação ao mesmo tempo, né? Isso cai lá para baixo. Então, nós trabalhamos com... Então, a demanda é justamente isso. Qual é as... Qual é as cargas que podem, então, estar ligadas simultaneamente? Com uma probabilidade razoável e aceitável. Então, isso aí que é isso que nós temos que observar aqui para poder fazer o cálculo também de algumas coisas. Por exemplo, a entrada da edificação, aí já é mais a edificação do que uma residência, então, já parto por uma edificação, o projeto de entrada. Então, eu não vou calcular um poste, um transformador, os condutores para tudo estar ligado ao mesmo tempo. Isso é um desperdício monetário, né? E sem contar que é muito caro também. Então, a gente faz um cálculo para a demanda, ou seja, qual é a probabilidade daquela carga toda estar ligada ao mesmo tempo. Então, daí ele já põe um fator acima, né? Para algum eventual, alguma coisa, algum, fugiu a palavra agora, algum evento inesperado. E, além disso, a gente põe aquele termozinho bem conhecido que é o fator de coeficiente de cagaço. Então, também já elevamos isso acima. E com aquilo, então, é o que nós calculamos na parte de entrada. Então, como é que a gente faz isso? Então, entramos aqui nesse novo slide aqui, que é o seguinte. Então, de novo, a 321-001 mostra aqui, ó. É a normativa atual em vigor. Só que é o seguinte, ó. Ela não define como é que a gente faz isso. Mas existem algumas... É igual... Se alguém tem algum conhecimento aí de legislação, que é o seguinte, até para vocês também, na área de vocês, quando não tem uma norma brasileira, o que a gente faz? A gente vai para a norma internacional, né? Ou, no caso aqui, estadual, não temos? Vamos para uma norma nacional. Eu pulei o fator. Não temos municipal? Vamos para a estadual. Não temos estadual? Vamos para a federal. Não tem federal? Não tem internacional? Não tem internacional? Aí a gente cria uma... Aí os aliens não estão afinos de conversar com a gente ainda, né? Porque a gente faz cada besteira aí que acha que eles ainda não... Acharam que a gente ainda não está pronto ainda para conversar com eles, né? Então, vamos lá. A normativa anterior, entretanto, que é o seguinte, ó. Se vocês verem aqui, ó. A mais atual que nós temos aqui é de setembro de 2015, mas a versão anterior era março de 2012. Aí sim ela mostrava algumas tabelas aqui. E ela mostrava o seguinte, nós tínhamos um fator de demanda, Então, que era de 21,35%. Mas daí, vamos ver alguns outros fatores, então, como eu acabei de falar no slide anterior, aqueles fatores que a gente acaba jogando para cima e botando o... Depois, a gente põe o nosso fator de coeficiente de cagaço junto, né? Então, tem um livro aqui bastante conhecido, que é um livro de instalações elétricas aqui do Cotrim. Que, por uma instalação residencial, uma edificação residencial de até 200 kW, isso aí é bem... Isso aí se encaixa em uma edificação, então, a gente colocava um fator de demanda de 39%, ou seja, 0,39. Então, nós vamos ter que depois fazer aquele... 39% para 0,39. Isso é uma coisa banal para vocês, né? Mas só para vocês ficarem cientes. Temos outro aqui, que é mais... Que é um livro que tem um pouco mais de respeito, que é do Mamed, que ele fala o seguinte, até 120 kW, a gente põe um fator de demanda de 100% para os primeiros 10 kW, e o restante, a gente põe 35%. O que quer dizer isso? Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo do condomínio. Vocês vão... Depois vocês vão ter que somar o condomínio de vocês, e vou dar um valor aí bem fora do... Só um número alto aí, só para poder encaixar aqui no exemplo, tá? Deu 30 kW de demanda, de carga instalada de demanda. Provavelmente deve dar um pouquinho mais, porque o que entra no condomínio? Entra os elevadores, entra os motores da cisterna, entra, por exemplo, dois elevadores, daí já fica um pouco mais alto, e por aí vai. O seu motor deu 30 kW. Então, como é que eu faço a demanda? Então, ali, os 10 primeiros kW, eu considero de 100%. Então, tá, já separo os 10 kW. Dos 30 que eu falei, sobrou 20, ou faltou 20. Então, desses 20 kW, eu vou pegar 35%. Então, 35% de 20, dá... Dá 1, 2, 2, 4, 6, 7. Vai dar 7 kW. Então, 10 mais 7, 17 kW é a demanda que nós temos. Daí, seria o fator de demanda do condomínio. Então, daí, depois você tem que somar com a demanda de cada apartamento. Mas, como é tudo igual, né? Apartamento tipo, então, vocês vão fazer para 1 e multiplicar pela quantidade de apartamento que vocês têm. E depois, só soma tudo e tchau e benção. Ou seja, aqui, ó. A potência, nesse canto direito aqui, ó. A potência demandada, nada mais é que é o fator de demanda vezes a potência instalada. Que foi esse exemplo que eu acabei de falar aqui, né? Então, tá... Tá bem tranquilo. Eu acredito que não é... Visto o que vocês já passaram até agora. Os meus cálculos são... São mamão com açúcar, né? Então, essa tabela aqui é o que tá... 321-001. Só me dê um feedback aí. Vocês estão conseguindo enxergar bem os números que estão aqui apresentados? Eu tô. Ótimo. Porque a qualidade aqui, achei que não podia estar bem. Mas, de qualquer maneira, eu vou... Aqui também, professor. Tá tudo ok? Beleza. Que bom, então. Então, melhor ainda. Então, nós vamos enxergar o seguinte. Essa tabela aqui vai ser importante pra quando vocês fizerem todos os cálculos de demanda, de potência. Esse cálcio aqui, ó. Olha só. Carga total instalada, né? Então... Então, aqui é total. É a soma, como eu falei. É somar até o último... Até o último fiozinho que tem instalado na casa. Então, aqui, ó. Vem... Vocês vão... Tá separado. Ó, monofásico. Que foi aquele primeiro a tabelinha que você trouxe. Monofásico a dois fios. Bifásico. ou trifásico. Então, aqui já... Já começa a primeira separação. Então, por exemplo, a maior... Muitos... Eu tinha falado aqui foi 12... Por exemplo, deu 12 kW. Então, vocês vão olhar aqui, ó. Aonde que a carga instalada está em 12. Então, é essa linha aqui, ó. Ó, de 11 a 13. Por exemplo, um apartamento. Então, um apartamento com 12 kW de carga instalada. Vocês vão chegar nessa etapa aqui que é a... Que é a... Na celeste, que eles chamam de A3. Então, a demanda... Não tem demanda. Então, pega tudo. Proteção geral. O que é proteção geral? O disjuntor lá no... No medidor. No medidor de energia. Então, lá, vocês vão ter que colocar ou projetar um disjuntor de 63 amperes. Ou seja, aí, numa casa, fica lá no medidor. Ou num apartamento, no quadro, que é o disjuntor de entrada do quadro de principal. Daí, ele fala aqui em termos de IEC e NEMA. O que é IEC e o que é NEMA? São padrões de disjuntores. Então, hoje, nós estamos... Vocês vão ver certinho quais são aqui. Então, deixa eu só... Deixa eu abrir um... Vamos ver aqui, ó. Vou colocar a imagem aqui, ó. Aqui mostra certinho. Pronto. Só pela foto aqui, vocês já vão matar a pau. O IEC, que é o modelo DIN, tá aqui na esquerda. E o NEMA, esse da direita. Ou seja, o NEMA é o pretinho e o IEC é o branquinho. Então, hoje em dia, nós estamos com a predominância já do IEC aqui. Esse aqui que tá... que tá aí com... mais... dominante, assim, digamos assim, né? Porque o NEMA, antigamente, nós só tínhamos o projeto... foi a aula passada que eu falei pra você, né? Só tínhamos a proteção... que é a proteção só de curto-circuito depois que ele veio a proteção de termo-magnético. Já o IEC, já de cara, já começou com o termo-magnético. Embora hoje, esse aqui, que é o NEMA, esteja também com o termo-magnético, mas... questão de preço, cultura e por aí vai. ou esse aqui, então, está... está dominando aí o mercado. Então, deixa eu voltar aqui pro meu... aqui. Então, tá aqui, ó. Essa próxima coluna, então, aqui, ó. Eu não consigo deixar dois assim? Não, não consigo. Então, tá, ó. Número de fases, uma fase com dois fios, que é fase neutro. Depois, aqui, então, vem falando a parte de condutores. Então, por exemplo, qual é a... qual é a seção do condutor de entrada? Aqui, então, se eu posso usar cobre e alumínio. Então, hoje, na... pra residência aí, 99,999999% nós estamos usando condutores de cobre. Então, vocês vão usar, vão projetar, vão indicar, no mínimo, condutores de 10 milímetros pra entrada. Daí, é aquela só, ah, depois de 10 vem qual? Vem o 16. Posso colocar o 16? Pode. Prevendo uma... uma instalação que sabe que vai aumentar alguma coisa. Qual é o limite pra eu colocar mais? O limite é financeiro. Se o... se for a... hoje em dia, nós estamos trabalhando com sempre com o menor custo, né? Então, o menor custo tem que ser o de 10. Que é aquela história que, falei, ah, não existe o certo e o errado. Existe o... atender a norma e não atender a norma. E nós temos que atender. Se não atender, você já sabe no que... no que pode acarretar, né? Então, temos que, no mínimo, atender a norma. Atendendo a norma, já estamos com o nosso... respaldado. Seguindo aqui, então. Aqui vem, então, o seguinte. O ramal de entrada e saída no subterrâneo, né? Aqui é o fio multiplexado e aqui é o fio... é o subterrâneo. Qual é a diferença do multiplexado com o subterrâneo? Mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês. Mais pra frente não. Vou mostrar agora. Então, hoje, a entrada, se vocês olharem aqui, ó, esse desenho aqui, ó, esse é legal também. As residências aí, com as ligações mais atuais, vocês vão ver que a ligação, os fios que a Celesc está passando no ramal de entrada, na ramal de ligação, são esses aqui. São os fios... São as três fases ou duas fases que elas estão juntas e entrelaçadas com um cabo aqui no meio de aço, que a gente... que o termo correto é a uma de aço. Então, é um fio multiplexado que eles são... são enrolados entre si. Então, tem ali... eles são enrolados, vocês já conseguem ver aqui nos desenhos aqui, né, que eu estou mostrando. E a alma, que é a parte do meio aqui, que é a parte... que é de aço. Para que essa alma de aço? Para ter suporte mecânico, né, e principalmente para evitar roubos. nós estivemos passando aí por uma fase de uns cinco anos passados aí, que estava tendo numa região que os meliantes aí estavam roubando o fio de entrada de casa. Até, inclusive, eu fui... eu fui uma... eu fui um contemplado nessa... nessa aí. O bicho na cagadura, estava lá, pegava um alicatezinho, estava cortando, não levava choque porque o... porque o homem lá de baixo estava protegendo eles, né, e... aí... Aí, uma certa noite, a... daí aqui a minha irmã acordou e disse e aí, faltou luz. Aí, quando abrimos a janela da frente, olhava, não, o poste tinha luz, a casa do vizinho estava com luz. Daí, olhamos para cima, não, tá, cadê o nosso... cadê o nosso ramal de ligação? Já era. Então, com isso aí a gente... qual é o... o que a gente precisava fazer? Ligar para a Celeste, que informa o ocorrido, e para... e rezar para que eles venham rápido, né, para fazer a substituição, colocar um novo. Então, já veio. Então, o meu não... Como é que era antes? Era três fios, o meu... a minha... que é... minha residência é trifásica, a quatro fios, porque eu tenho... eu tenho equipamento aqui com... que tinha... que tinha necessidade, eu entrava naquela... naquele caso que tinha um motor a trifásico, então, a ligação é trifásica. Então, tinha os três... os quatro fios separadinhos, um de baixo do outro, né, igual é o... muitas... muitos... muitos fios que vocês encontram aí pela... pela Celesc, né. Então, hoje já está sendo substituído, então, a nova ligação que eu tenho aqui em casa é justamente isso aí, para evitar que aconteça novamente, porque... para romper essa alma de aço aí, vai ter que ser um alicate daqueles... não necessariamente tem que ser um alicate hidráulico igual do bombeiro, né, mas tem que ser um alicate bom e o cara tem que ter um porte físico também bom para poder conseguir cortar isso aí. Então, isso diminuiu aqui na nossa região esse furto de cabos aí. Então, essa é a diferença aí da... por outro lado, por exemplo, se você... se você mora no lado... o poste da sua rua está no mesmo lado da sua casa, então, você tem a opção de poder fazer uma ligação subterrânea. Então, o teu fio desce por um eletroduto que fica já no lado do poste, passa por debaixo do... do... subterrâneo. Não é o meu caso, porque no meu caso o poste fica no outro lado da rua, né, então tem que ser... é obrigatório vir por... pro aéreo. Então, tem que vir por cima atravessando a rua até um poste que eu tenho que colocar... que tem na minha rua, na minha casa, na frente, e aí, ali sim, daí do poste até a minha casa em si, aí ela vem por debaixo do... por debaixo do... do quintal, por debaixo da terra, no caso que o meu quintal é um gramadinho, e por aí vai. Então, daí por isso que tem esses... esses dois... toda essa linha aqui, ó. Então, ela dá toda essa alternativa. Se for um ramal aéreo, ou multiplexado, tem que ser com fio 10. Se for aqui o subterrâneo, aí depende. Se for a isolação, que é o XLPE ou HIPR, que é aquela isolação mais reforçada, que permite que permite ficar submerso, em TPE, aquelas coisas todas, então eu posso usar 10. Se for apenas o PVC comum, aí eu já preciso usar um fio 16. Inclusive, vejo que ele está em vermelho aqui, então daí ele tem umas notas aqui embaixo. Depois eu vou ler com vocês aqui. e aí essa linha que eu vou, essa linha aqui, ela fala, essa linha, desculpa, não, essa coluna, ela fala de proteção. Proteção aqui, quando a gente fala proteção, é um fio terra, o aterramento. Então, tem que ser um fio 10, se for 10, e 16, se for um fio 16. Tem que acompanhar. Lembrando que até tem uma norma que eu mostrei para vocês ali em alguns slides das aulas anteriores, que até o fio 16 o terra acompanha. Acima disso, daí é metade. Por exemplo, se for um fio de 32, ele pode usar 16. Se for um fio de, se for um fio de 40, daí tu pus o 20. Se for um fio de 80, pode usar de 40, e assim vai. Terminando aqui, próxima coluna aqui, que é o de eletrodutos. Então, daí fala o seguinte, qual é o tamanho do eletroduto aqui, se for eletroduto aparente ou embutido em alvenaria. Então, esse aí eu posso usar até 3 quartos de polegada. Se for subterrâneo, eu tenho que usar de 1 polegada. Até, inclusive, o eletroduto é interessante, sempre a gente dá um a mais aqui, por exemplo, mesmo que for 3 quartos, eu recomendo vocês, isso é questão de boa prática aqui, colocar um tom acima aí. Então, no mínimo, 1 polegada. Isso aí, o eletricista vai agradecer, né? E na questão de custo financeiro, não vai ser tão elevado assim o aumento. Assim como eu tinha falado lá que meia polegada, então, tentem projetar alguma coisa que deu meia polegada, põe acima, põe 3 quartos. Ah, deu ali, por exemplo, um exemplo, um interruptor no quarto, daí eu tenho uma tomada meio metrinho do lado ali, daí ali só, são 3 fiozinhos de 2,5, poderia colocar um fio de meio. Põe 3 quartos. Isso já facilita até para, por duas coisas, facilita a instalação elétrica, é, três coisas, quer dizer, facilita a instalação elétrica, facilita uma ampliação, e também a facilitar a cotação, que é daí todos os eletrodutos, o mínimo que vai ter vai ser 3 quartos de fio, de eletroduto. Então, isso é uma cotação, pensem isso tudo num, por exemplo, já num, num, numa edificação. Então, isso vai facilitar, porque, ah, eu tinha eletrodutos de meia, um, uma e meia e duas. Daí já diminuiu, ah, não, aumentou o número de 3 quartos polegadas. Isso, vocês sabem que se aumenta, aumenta a quantidade, vocês conseguem ter um, um poder de barganha pra baixar o, o preço, né? E por último aqui, então, ah, daí são os pontaletes de ferro galvanizados, que, nesse caso aqui, opa, eu tava na linha, pulei uma linha, é essa que eu tava, mas de qualquer maneira tá igual, de uma polegada e meia. Então, essa aqui foi um valor típico pra uma residência. Uma residência aí. Mas depois, daí nós vamos ter que vir aqui pra baixo. Então, por exemplo, ah, vocês fizeram todo o cálculo, e vocês viram que a potência ultrapassou 75, opa, desculpa, aqui, até, abaixo de 75 kilowatts. Então, aqui ainda não serve, aqui não é pra residência, aqui é carga instalada de até 75 kilowatts. Vamos pegar um exemplo aí de uma casa mais, mais boa aí, ou, por exemplo, uma pequena, um pequeno comércio, uma oficina, uma oficina aí de quintal, fundo de quintal aí, que o cara tenha uns equipamentos bons aí, umas máquinas, na pequena oficina, ah, chegou com uma carga instalada lá de 58, 60 kilowatts. Então, beleza, tá abaixo de 75, mas é acima de 25, então, entra, entra nessa, nessas, nessas linhas aqui. Aí depois faz-se a conta da, da demanda, que é aquelas, aquelas cargas, aquelas contas que eu passei aqui, nesse slide aqui, por exemplo, podemos usar até esse caso aqui. Daí de cá, eu vou chutar aqui pra esse aqui. É uma, então, o que vai acontecer aqui? Daí ele vai começar a usar aqui, daí você, a leitura é a mesma, ó, um diuntor de 100, você vai colocar um diuntor de 100 amperes, ó, é trifásico a 4 fios, você vai precisar usar um fio aqui de 25 milímetros de entrada, de seção, o condutor aqui, ah, ah não, esse pula porque vai ser o ramal aéreo, por exemplo, de 25, beleza, daí o, o de proteção de 16, o eletroduto vai ser de uma polegada e meio, e pronto, então faz-se essa, faz-se essa leitura aqui. aqui embaixo, ele tem algumas, algumas notas, que a, que é importante aqui pra vocês, que é o número 4 aqui, que diz o seguinte, usar cabo de maior seção quando o ramal for subterrâneo ou com isolação de PVC, que é justamente, vocês viram ali que sempre tem um, os cabos ali, se for de, aquele XLPE, o EHIPR tem um valor, e se for de PVC, que é a coluna ali vermelhinha, geralmente é um, um número acima. E, o número 6, diz o seguinte, para uma ligação trifásica em 380 barra 220, que por exemplo é o nosso caso, deverá ser calculada a demanda para o dimensionamento a critério do projetista, limitado a uma carga instalada de 75 kW. ou seja, por exemplo, como é que você calcula o fator de demanda? Se você não tem, se você não sabe como é que vai ser o uso daquele prédio, daquela edificação, daquela, você pode usar o usuário anterior, e você cita essa referência aqui, uma média diz que pode usar um fator de demanda, tal, 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 e beleza, vocês estão respaldados nesse número média. Ou caso contrário, vocês estão direto com o representante dizendo, não, eu tenho aqui a 60 kW aqui, que tem aqui, por exemplo, uma madeireira, mas quando eu estou em funcionamento aqui em horário comercial, praticamente todas estão ligadas, com a exceção de uma ou outra. Ou seja, daí a demanda vai chegar perto da carga instalada, vai ser lá para cima. Por quê? Porque eu vou dizer, ah, mas durante a noite não vai estar ligado. Perfeito? mas durante o dia, a probabilidade de tudo estar ligado é altíssimo, porque ele falou, ah, é uma madeireira que está todas as, eu tenho várias frentes, ou seja, todas as máquinas aqui ligadas com raras exceções, então, aí vem, aí vem, na hora do memorial descritivo, no fator de demanda, você vai estar na hora. Segundo, o proprietário, fator de demanda é alta, por isso, aquilo e tal, então, utilizou-se a carga instalada de 60 e o fator de demanda é 55 kilowatts. Então, beleza, vocês deixaram isso escrito ali e futuramente, qualquer problema que tiver, eles vão ler no teu memorial e vão dizer, opa, está aqui, ele foi seguido tal carga instalada e tal demanda. Então, vocês estão com respaldo lá no memorial descritivo. O memorial descritivo é o, é quase que o ART de vocês, né? É quase não, é ART de vocês. Dito isso, gente, então, eu falei que eu ia apresentar alguns termos para vocês, então, aqui eu já falei, eu já falei muitos aqui, mas é o seguinte, veja o que, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 itens aqui que não são difíceis de entender, até depois, inclusive, no próximo, acho que é o próximo slide já vai ter um desenhozinho, isso, aí já vai ajudar bastante. Mas é o seguinte, o primeiro aqui, é o ponto de entrega, o que que é o ponto de entrega? É o ponto de conexão do sistema elétrico da distribuidora com as instalações elétricas da unidade consumidora, representa o limite de responsabilidade de fornecimento da distribuidora de energia. Então, no popular, aqui a gente diz, até onde a Selesc, ou a concessionária, ela é responsável, a responsabilidade dela é até o medidor, que é o ponto de entrega. Do medidor para dentro, a responsabilidade é do consumidor, e para trás, com algumas exceções, é da Selesc. entrada de energia, é o conjunto de equipamentos, condutores e acessórios, instalados desde o ponto de derivação da rede de baixa tensão da distribuidora, até a proteção de medição, inclusive. ou seja, é desde a, tem ali o, o poste da Selesc na rua, tem os cabos de baixa tensão, né? A partir dali, é feita uma derivação, ou seja, é dali, é feita uma emenda, que vai até o teu medidor, que é aquele fio que passa, passa aéreo, deixa eu ver aqui, aqui, então, pois aqui é o fio da Selesc, então, a partir daqui é feita uma, uma derivação, todo esse fio aqui, que vem para cá, vem para o seu poste, até, a medição, até o, o disjuntor, aqui, inclusive, até o disjuntor, ele entra nessa conta, então, isso, faz parte do, da entrada de energia, então, esse é o, um conjunto inteiro, mas, essa parte de entrada, a gente subdivide, subdivide, em, aqui, em ramal de ligação, ramal de entrada, e ramal de saída, nesse três próximo, o ramal de ligação, é o conjunto de condutores, acessórios instalados, pela distribuidora, entre o ponto, entre, o ponto de derivação, e o ponto de entrega, então, justamente, que é, opa, que é, esse trecho daqui, até aqui, aí, temos o ramal de entrada, que é o conjunto de condutores, acessórios, instalados, desde o ponto de entrega, até a proteção, geral, então, que basicamente, basicamente, atende, desde a, desde esses conectores, aqui, até, os disjuntores, então, tem uma parte aí, quase que coincidente, daqui até aqui, daqui até aqui, e agora, vem daqui, até aqui, que, esse aqui, que eu estou, estou falando muito aqui, né, mas é a parte de saída, até, que vai, para dentro, da, da, da residência, aqui, conjunto de condutores, e acessórios, instalados, entre os terminais de saída, do medidor, e o ponto de fixação, do ramal de carga, então, que foi ali onde eu mostrei o mouse, e que, por sua vez, no ramal de carga, e o conjunto de condutores, acessórios, instalados, entre o ponto de fixação, do ramal de saída, do medidor, quando for aéreo, que é o, que é o exemplo ali, da, da figura, ou da medição, na parte de subterrâneo, até as instalações internas, da unidade consumidora, ou seja, até o disjuntor de entrada, que é lá do quadro de distribuição, então, vejo que, basicamente, tudo, todos esses termos, então, vão desde a parte, da derivação, lá da, deixa eu baixar um pouquinho aqui, desde a derivação, do, da distribuição da celeste, ou seja, desde lá do, do poste da rua, onde, onde faz a derivação, lá os conectores, até, o quadro, o disjuntor, do quadro de distribuição, então, cada, cada pedaço ali, tem um, um termo próprio aqui, próximo aqui, então, eu tenho uma, mostrando o seguinte, quais são, algumas condições, em que a celeste, aqui é, aqui é celeste, daí, se vocês forem para, se vocês saírem aqui, de Santa Catarina, tem que ler a norma específica, da concessionária local, tá, que, como é que eu posso colocar aqui, o ramal de ligação, quais são os vários tipos, então, isso está lá na norma, 3, 2, 1, 0, 0, 1, e mostra, por exemplo, aqui, por exemplo, ele, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então, ele dá 8 tipos, aqui, de, de possibilidades, então, há mais, por exemplo, uma das mais comuns, aqui, é o número 7, inclusive, a minha casa, está encaixada nessa, que é o seguinte, a edificação, está recuada, do alinhamento, então, precisa colocar um poste, com medição, incorporada no alinhamento, com a via pública, o que quer dizer, isso tem que ter aquele poste, da, o poste do consumidor, lá na frente, onde o medidor, fica, fica lá, esse é um dos mais, esse é um dos, mais comuns, que tem, deixa eu ver outro, que é mais comum aqui, geralmente, é o mais comum, é esse, mas, tem todos os outros casos, aqui, que vocês depois podem dar uma, uma lida, por exemplo, o número 5, aqui, que tem o casas, que estão recuadas, no mesmo terreno, mas, nesse caso, o medidor, tem que estar lá na frente, isso é obrigado, isso, ou, por exemplo, nesse, no número 2, aqui, que eu tenho, por exemplo, a frente, comercial, aí, porque são casas, que são, são aluguéis, que você aluga, para comercial, então, são horizontais, distribuídos horizontal, mais, tem que ter lá, um murinho, ou, num canto, lá, onde, o medidor, tem que estar, os, os dois, três, quatro medidores, no mesmo, no mesmo muro, digamos assim, no mesmo canto, ali, né, aqui, então, como eu acabei de falar para vocês, então, aqui, ó, aqui está, essa parte que eu, que eu falei, mais, mais claro, então, o que quer dizer, o que quer dizer isso, do ponto A, até o ponto C, é a entrada de energia, então, o A está aqui, o B está aqui, e o ponto C está aqui, onde, aqui, o ponto C, é o medidor, do A até o B, então, do A até o B, que é essa, essa derivação, até, até o poste, do consumidor, a gente, é onde, a mal de ligação, daqui, do B até o C, então, onde ele entra e desce, até o medidor, a mal de, a mal de entrada, e do ponto C, então, daí, eles voltam aqui, e sobe, de novo, vem até aqui, ou, vem para baixo, e segue, para dentro, de forma, forma, subterrânea, no meu caso, no meu caso, é esse subterrâneo, aqui para baixo, então, é a mesma coisa, é o, é o ramal de saída, então, gente, essa parte do poste, que eu falei, que é muito comum, até aqui, tem uma foto, aqui à direita, que é, hoje em dia, vocês já, já devem ter ouvido falar, nisso aí, que é o, o kit postinho, que é justamente, o, o poste de concreto, que tem a obrigatoriedade, de ficar até, um metro, com o limite da via pública, ou seja, do muro, que faz a divisa, da propriedade, com a via pública, tem que ter um recurso, de no máximo, um metro, e ali, tem que ficar, o poste, com o medidor, né, né, o Celesc, gosta de chamar de kit postinho, que é justamente, o padrão principal, da Celesc, como é que ele é composta, então, está aqui, é um poste de concreto, né, com caixa de medição, caixa de medição, está aqui, onde eu estou mostrando aqui, contendo o que, então, ele mostra, ele já tem, os eletrodutos, condutores, condutor, e acessórios incorporados, porque, se vocês observarem, aqui à esquerda, temos, uma entrada, monofásica, e à direita, é uma entrada, bifásica, como é que eu sei disso? Contando aqui, o número de fios, aqui em cima, então, aqui na esquerda, tem dois fios, então, é monofásico, a dois fios, e aqui à direita, então, eu tenho, como são três fios, são duas fases, mais um neutro, então, é bifásico, com o neutro, então, eles entram nessa, não sei como é, que está a qualidade, da minha projeção, aqui para vocês, mas, esses fios, entram aqui, daqui até aqui embaixo, então, é um condutor, interno, está por dentro, do concreto, para chegar aqui, no poste, aqui, no poste, então, ele tem, saída, pode voltar, e ir por trás, para poder ir, para a residência, ou, ele já tem preparado, para poder descer, e ir para, para o condutor, então, aqui tem, tem dois, ele tem dois, digamos assim, dois, eletrodutos, dois que vão para cima, e outros dois que vão para baixo, os dois para cima, acabei de falar, é o que chega, e pode, pode subir, para poder ir para a residência, e os dois que vão para baixo, um deles, é para poder ir para a casa, e o segundo, é para poder fazer o aterramento, poder colocar, a haste de aterramento, aqui, já na proximidade, e eu já vou chegar nela, aqui ó, são 15 para as 10, beleza, então, está dentro do meu tempo aqui, então, por que isso, por que foi criado esse padrão, antigamente, estava tendo muito, cada, assim, cada um projetava o seu, né, isso é, isso é comum, né, quando não se tem um padrão definido, cada pessoa, cada técnico, cada engenheiro, fazia o seu, o que achava mais bonito, junto, em conversa com o arquiteto, e por aí vai, né, o que que é algo bom, é bonito, e viável, né, mas estava começando a ter muita rejeição, por parte da Celesc, ele rejeitava o projeto, então, com isso, padronizou-se, a Kazan, fez isso recentemente, né, inclusive, se vocês olharem aqui embaixo, aqui já, está com padrão também, para, um padrão antigo, da Kazan, por que antigo? que é o, é concreto, né, o padrão atual, é de, é policarbonato, né, que é o acrílico, isso está, por que? Até, inclusive, a Celesc, antes, estava com o padrão, aquele de padrão de alumínio, né, e estava tendo muito furto, do, da frente, da, da residência, também, também já fui contemplado com essa, com isso aí, aí, quando, quando, foi, quando fiz a adequação aqui, coloquei o poste, fiz uma mureta, e, está com, hoje, está com, a frente de, de, policarbonato, então, que é o de, o de acrílico, plástico, né, então, isso não, isso não tem valor comercial, não existe ferro velho de plástico, né, então, não, não, não dá pra, não dá mais pra roubar, e, pra juntar aquele dinheirinho, pro, pro baseadozinho, né, então, tá lá, intacto, graças a Deus, até, até hoje, e a Kazan, seguiu esse mesmo padrão, né, hoje, é, pra entrada de água, pro medidor, também tá com, pras novas edificações, eles estão exigindo essa, essa, esse padrão deles aí, que é, que é a caixa aí, de, 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 de policarbonato, sem contar que, quando uma coisa é padronizada, facilita também a, facilita todas as ligações, tudo, porque, ferramentas, essas coisas, já são feitas, pra esse padrão, então, beleza, facilita também pro lado da Celeste, aí, pra fazer as, as suas ligações, né, aqui então, como é que é a parte da entrada, então, temos aqui a calçada, aqui é um, aqui é um muro, né, então, simplesmente, eu tenho que ter uma abertura aqui do muro, onde, se, onde esse poste, tem que ter, como eu falei, até, até um metro da, da, da divisa, então, isso aqui é uma, uma vista, uma vista aqui, aérea, né, e aqui é uma, uma vista, não vou dizer isométrica, mas, meio 3D, vou colocar assim, né, então, eu posso colocar um muro aqui, sem problema, desde que tenha uma, uma abertura, para poder ter uma, uma vista para o leiturista, poder fazer a, a leitura, leiturista para a leitura, ou, na parte de instalação, o, o técnico, poder, ter a, uma liberdade ali, ter, poder colocar a, a mão, os braços e a mão ali, para poder fazer uma manutenção, sem muitos problemas, então, inclusive, deu, dá uma, aqui embaixo, mostra, vista à frente, então, tem que ter um ângulo aqui, de 45 graus, a abertura, então, daqui até aqui, então, faz, faz-se os devidos cálculos, hoje em dia, para ser sincero, pouca gente, pouca gente, atende isso aí, né, só faz um, só faz um fulgo, do tamanho da caixinha aqui, pronto, né, mas, se for seguir a norma risca, tem que ter essa, essa abertura aí, e aqui, então, essa, vou, depois, isso aqui, esse aqui, esse slide, foi, foi tirado da, N321001, então, faltam 10 minutinhos aí, já estou, daqui a pouco, eu vou entrar lá no site, mostrar, aonde que vocês podem enxergar isso aí, para, para ver, então, ele mostra um desenho aqui, então, aqui está, está uma vista lateral, então, aqui está o, o poste, bem como, mostrando, então, aqui, lembrando que, nesse caso aqui, ó, o poste está no mesmo lado da rua, da residência, então, eu estou mostrando aqui, ó, como, como é que eu posso fazer uma entrada subterrânea, então, aqui ao lado, então, tem o eletroduto, então, aqui, aqui precisa ter uma caixa de inspeção, aquela de ferro, que, que, geralmente, tem lá o nome celeste, né, e, e aqui, então, aqui está a divisa, então, a divisa com o muro da residência, então, à esquerda aqui, é via pública, e à direita, é o, a via, é a casa, é o terreno, então, está aqui o, o medidor, então, entrada subterrânea, tem que ter, então, a vista direta aqui, para o leiturista, ou para o técnico, poder fazer manutenção, e perfeito, então, daqui, então, essa é uma, uma possibilidade que tem, e aqui dentro, ele mostra, temos um detalhe típico, aqui, para vocês darem uma, olhada, onde está o, o, a barra, a barra de, de aterramento, então, é isso aí, aqui, então, fala da caixa de passagem, que eu falei, né, é a caixa de concreto, com a tampa aqui, metálica, com o logo da, da Celesc, isso aí, é bem comum, se vocês andarem aí, pela rua, vocês vão ver, que no, que no lado, que tem a, que tem a calçada da Celesc, que tem a calçada da Celesc, que tem o poste, vocês podem encontrar, bastante isso aqui, e raramente, do outro lado da rua, então, aqui, em relação ao, ao aterramento, né, então, exige-se ter um, uma tampa aqui, com, essa aqui, é o, essa é a, existem dois tipos de, aterramentos, esse aqui, é para o padrão de entrada, tá gente, ou seja, que fica lá, ao lado, ou junto, do medidor, porque lá, é o seguinte, lá, tem que usar uma caixa de, de concreto, a tampa também, inclusive, onde, se vocês deram um zoom aqui, depois eu vou, vou mostrar outros, outros vídeos para vocês, outras imagens, é, ok, isso permite o que, por exemplo, se tem um gramado, que é o meu caso, você pode colocar a grama por cima, não precisa ficar, a mostra isso aí, só tem que saber onde é que fica, para que, de vez em quando, fazer a inspeção, você tem que tirar o gramado, cavar, tirar a tampa, e olhar como é que está, o aterramento ali, como é que está, a, a execução, né, e poder tampar, já diferente de um, de um aterramento, para interno à residência, ou no caso, o interno, barra externo, que fica no lado de fora da residência, que você pode, colocar um, você, é, a liberdade, se colocar daí, um, um balde, não é balde, é, a caixa de aterramento, pode ser de plástico, né, então, essa parte interna aqui, que se chama de aterramento funcional, é justamente, onde você vai ligar, o, o, o barramento de terra, você vai ligar o neutro, no barramento de terra, que é o neutro de entrada, justo, logo após ali, o medidor, isso garante, esse é o, é o terra que permite, que no, dentro da casa, se você for levar um choque, o DR possa funcionar, de forma adequada, ou se não tem o DR, qualquer outro equipamento, que, você não leve aquele choquito, numa máquina de lavar, ou num, num forno, alguma coisa, então, ele te protege, desde o choquito, até um choque de verdade, e o eletroduto, então, é o, o mais comum, é o, chamado, o haste, copé-wield, meu inglês aqui, fenomenal, né, mas é a, o haste de cobre mesmo, barramento de cobre, que, de, no mínimo, 5 oitavos de polegadas, e, 2.8 metros de comprimento, alto, então, essa parte aqui é, é, você pode usar, uma haste maior, até, é, maior no sentido de, de grossura, né, posso usar um, é, é, é viável, é legal, é, pode usar um, aí, 3 quartos também, sem problema nenhum, até, é legal, porque, te dá uma proteção maior, e, em até, ah, 2 metros, 3 metros de comprimento, posso usar? Pode, melhor ainda, a única dificuldade que, geralmente, você tem aqui, é trazer isso pra, quando você compra, né, trazer do, da loja pra casa, a não ser que você compre, num, uma loja que, que tem o caminhão lá de entrega, daí, tranquilo, daí, é legal também, é você fazer a, ó, ali, o que, olha só, isso aqui já é, isso aqui, geralmente, fica no máximo, aí, uns, uns 15, 20 centímetros, abaixo, ali, da, do chão, então, ou seja, veja, você tem que colocar 3 metros, aí, fincar pro chão, e ir enfiando, né, então, vai enfincando, com a marretinha, ali, e, se você mesmo, for fazer isso, daí, fica uma dica, aí, de quem já, de prática, aí, não bata uma marreta, ou martelo, direto na tampa, ali, do, na parte de cima, da haste, coloque uma madeirinha, antes, por cima, que isso faz, isso, não deforma, e depois, quando você for colocar, o, a crimpagem, ali, que é, se você, se a, que é esse aqui, deixa eu dar um zoom aqui, às vezes, você, pela deformação de tanto, bater com o martelo, ele não entra, daí, você tem uma certa dificuldade, né, isso é questão de, uma, umas dicas, aí, de aula prática, embora, embora, a gente não tenha aula prática, nessa disciplina. Então, com isso, gente, então, fica pelo menos, a parte de entrada, aí, fica já, explicada, por quê? Vocês já estão fazendo, a parte de plumada, ali, né, então, ficou, vocês ficarem, meio abertos, dizendo, ah, como é que eu vou, projetar do, da entrada, da minha residência, até, do apartamento, até o, a caixa de distribuição, de distribuição, né, seja lá no, no andar de vocês, ou a cada três andais, aquela liberdade que eu dei aula passada, ou até, daí, da, da caixa do quadro geral de distribuição, lá no TR, do QG, desculpa, do QGD, até o transformador, do, do poste mesmo, como é que eu vou fazer? né, como é, qual é o condutor? Então, isso tudo entra nessa, isso aqui que eu acabei de passar para vocês, que, logo, logo vai estar disponível também. Depois eu vou passar um vídeo para vocês, um link de um vídeo, que eu recomendo fortemente vocês assistirem, que vai ajudar também, nessa parte aí de, no cálculo de demanda, tá? Então, cinco minutinhos aí, ou talvez, eu, eu vi que na, na, teoricamente, nossa aula vai até dez e meia, né, mas, não vou, já estamos seguindo dez, dez horas, estamos indo legalzinho, no máximo, peço aí uns, de cinco a dez minutinhos extras aí, a gente já, já fecha aí, porque, todo mundo quer um final de semana aí, gostoso aí, leve, né, eu também quero, tem o meu papagaio aqui, para dar atenção também, bom dia, acho que eu já mostrei o Leleco para vocês, né, mas vamos lá, se eu não mostrei, semana que vem eu mostro aí. Então, aqui gente, então, o site da Celesc, né, basicamente, ela recentemente reformou o seu site aí, para quem nunca entrou, ela facilita aí, tem coisas aqui, por exemplo, para ver seus dados, segundo a via da fatura, então, para nós, para quem é cliente comum, geralmente isso aqui é bem útil, né, aqui está, já está bem, bem de cara aqui, aqui nessa linha aqui, atendimento online, quando está sem luz, né, pelo 3G, você poder, poder avisar, fazer uma nova ligação, uma religação, que, às vezes, houve um corte aí, por falta de pagamento, daí tu pagou, tem que solicitar aqui, e por aí vai, daí aqui, energia em tempo real, isso aqui é legal, vou abrir aqui, abrir um parênteses, vizinhos aqui, que mostra, por exemplo, aqui, ó, o estado de Santa Catarina, né, mostrando aqui, é divisão por região, essa divisão por região aqui, não é região geográfica, tá, é região da Celesc, as regionais da Celesc, por exemplo, aqui, a região de Florianópolis, não necessariamente são, os municípios da Grande Florianópolis, né, então até que, se vocês darem uma olhada aqui, tem região aqui, que não, que não existe, a região de Tubarão, na verdade, a região de Tubarão, faz parte do sul, né, mas eles deveriam, região de Tubarão, região de Criciúma, região de Lages, região do Rio do Sul, de Brunenal, então, e por aí vai, e tá por cores aqui, nessa tabela direita, mostra um, uma situação global, veja que, de todos os, a Celesc possui, 3,3 milhões, 179 mil, e 253, e 253, UCs, que que é A UC, Unidade Consumidora, então, ou seja, Medidores, né, tem 3 milhões, arredondando para cima, 3 milhões, e 200 mil, medidores, e, e você já sabe que cada medidor, no geral, na grande parte, aí, representa, uma residência, então, uma residência, pode, atender aí, uma família, três, quatro pessoas, cinco então na verdade atende muito mais que três milhões de pessoas, atende aí quase dez milhões de pessoas, que é praticamente o estado todo aqui, a Celeste atende praticamente toda a Santa Catarina com poucas exceções e um se alinhando uma pitadinha do Paraná que é um outro município do Paraná e um outro município do Rio Grande do Sul e se vocês olharem dessas três milhões, cento e setenta e nove mil o que está agora com luz três milhões, cento e setenta e quatro mil e cinquenta e quatro ou seja, noventa e nove vírgula oitenta e quatro por cento de toda a Santa Catarina está com luz então olha só que aqui a Celeste nessa parte aí tem que merece um elogio bem grande aonde que está tem essa luz aí então temos cinco mil e duzentas residências daí daí vamos aqui para essa tabela de baixo aqui ó então ele mostra as regiões aqui e onde que estão e quanto que está cada um de interrupção nesse caso olha só a maioria está aqui na região de Joinville com quatro mil e trezentos ou quatro mil e duzentos e mesmo assim ela ainda divide aqui ó no total ela divide interrupções acidentais ou interrupções programadas que é por exemplo aqui na região de Lages está com duzentas e uma sem luz sendo que dessas duzentas e uma setenta e quatro é acidental aconteceu alguma coisa e cento e vinte e sete já tinha sido programado que a Celeste programou e está dentro do cronograma deles mas em Joinville não desses quatro mil e duzentos todas aconteceu alguma coisa e o legal é que a gente pode ir mais a fundo se clicar em Joinville ele dá um zoom daí ali da região entramos na região de Joinville então ó Garuva está com cento e noventa e seis São Francisco cinquenta e sete e a cidade de Joinville está com quase quatro mil então agora sim vamos entrar na cidade de Joinville daí ele divide por bairros aqui ó então daí qual então o bairro Floresta o bairro Itaum e o bairro Petrópolis são os que estão mais mais prejudicados em alguns casos ainda no bairro aqui tu consegue ir mais a fundo por exemplo Florianópolis a gente consegue mais a fundo ainda mas aqui não aqui a gente para no bairro então sabemos que no bairro de Floresta está com mil e mil e quinhentas sem luz clicando aqui na casinha podemos retornar e por cor aqui então ó vejo que de zero a cinco por cento do município se tiver sem luz ou seja praticamente todo mundo com luz fica nesse nesse roxo aqui azul mais escuro daí de de cinco a quinze por cento um amarelinho nesse aqui um rosinho e de acima de trinta já fica um laranja e mais que metade da cidade vermelhinho então geralmente é comum a gente ver mais aqui na região de Joraçabe concorde aqui que são são várias cidades e com Chapecó aqui ó várias cidades pequenininhas que se faltar por exemplo quinze vinte casas em termos de percentual já é um já é alto né veja aqui Joinville aqui cinco mil unidades sem luz isso isso tá nem nem pior aqui né e essa é legal pra gente sempre dar isso aqui ó é ao vivo tá então a última atualização aqui ó aqui em cima ó as vinte e uma horas e cinquenta e sete minutos agora são dez e dois então daí seria isso aqui eu só não vou eu só vou então agora voltar aqui porque eu preciso mostrar pra vocês onde é que tá o a norma porque vocês vão precisar entrar pra pegar aquelas tabelas pra ajudar vocês a fazerem a esses cálculos aí de demanda pra fazer a plumada pra nem que seja pro pra última entrega né que a nós combinamos a entrega da da plumada foi pra semana que vem é isso? só me confirme por favor o professor disse que ia passar a data não tinha estipulado ainda ah não estipulei ah então beleza não é professor eu quero te perguntar porque como semana passada tive problema na minha rede tu tem gravado a última aula? tenho e e se eu não passei eu vou passar eu achei que eu já tinha colocado lá no Clésum tá porque lá no Clésum porque o senhor porque o senhor passou sobre o trabalho na aula passada né ah então tá não daí essa final de semana agora eu posto a aula a aula passada já vejo onde é que tá aqui porque eu eu tive uma semana aí que eu dei problema na gravação mas acho que não foi acho que semana passada eu gravei sim daí eu ponho lá no no Clésum então fiquem de olho lá tá e e a aula então o projeto então eu vou colocar agora 22 de maio eu vou colocar para duas semanas então que é 15 dias na verdade já começamos semana passada né então era eu ia colocar para o dia 29 mas tô colocando aqui então para o dia 5 6 7 de junho dia 7 de junho que vai ser um domingo aí então vamos ter mais uma colherzinha de chá ainda mas desculpa esse é o terceiro trabalho né o promada né exatamente daí semana que vem eu vou falar de SPDA que é o descarga atmosférica e provavelmente já vou jogar o quarto trabalho junto então vocês vão ter que fazer dois trabalhos aí simultâneos tá até para também assim pensando em vocês para você vou apertar vocês um pouquinho agora mas daqui a pouco nas outras disciplinas vão apertar você aí daí vocês vão estar um pouco mais tranquilos comigo boa boa melhor adiantar mesmo e aqui então voltando aqui voltando aqui gente na página principal da Celesc então nessa parte aqui projetos elétricos e normas entrando aqui então vai ter aqui a parte ele dividido pep web essa parte é dividida para nós eletricistas e para vocês daí uma parte interessante aqui normas técnicas então clicando aqui normas técnicas semana que vem eu vou explicar vou abrir isso aqui com vocês vou destrinchar mas vocês vão indicar aqui em padrão de entrada e vai estar aqui a 321001 que eu falei que é a que é a mais importante né e vocês vão atrás de na outra que é essa aqui a NT03 então vocês dão uma olhadinha nessas aqui mas mais importante de momento aqui é essa aqui 321001 que ela é a parte falando de residência como é que é feita as coisas e o padrão de entrada que daí vai dar um vai dar uma ajuda para vocês principalmente do apartamento tipo até o final da até o QGD QGD lembrando que é o quadro geral de distribuição que fica lá no térreo do edifício no térreo ou subsolo aí é a liberdade de vocês tá gente então visto isso aí deixa eu ver aqui só deixa eu dar um eu esqueci de novo de dar a presença só deixa eu dar um print aqui na eu dou um print aqui daí facilita eu não preciso fazer chamada um por um aqui daí então gente é o seguinte então só para fechar então a aula de hoje então foi mais voltado para essa parte de entrada né reforçando o que eu falei no começo para eu não ver quem tinha chego e quem não tinha que o que eu já passei a nota de vocês as duas primeiras notas já estão lá no sistema deem uma olhadinha com exceção que eu não eu não recebi o trabalho do Lucas e da Stephanie o Stephanie nenhum dos dois está aí né não aí depois eu vou entrar em contato particularmente com eles aí e também eu respondi o e-mail de vocês com os comentários alguns comentários assim para fazer algumas correções porque o trabalho que vocês fizer vocês vão ter que continuar principalmente porque o último trabalho é o projeto em si então vai ter que ter o pavimento tipo já colocado numa folha teve teve gente que não colocou ainda no padrão de uma folha por exemplo no A3 então é interessante dar uma olhada nisso aí a maioria teve a correção que eu já tinha antecipado mas isso não contou na nota que eu dei para vocês porque eu já tinha explicado isso que é parte dos eletrodutos muitos condutores no mesmo eletroduto como eu não tinha explicado isso para vocês eu não posso descontar na nota mas no final aí sim eu já vou descontar então aqui é o seguinte tenho muito condutor no eletroduto ou vocês façam dois eletrodutos ou vocês separam achem outro caminho que seja legal para poder fazer essa distribuição porque senão o eletricista lá vai vai costurar o nome de vocês num papel e vai colocar numa boca de sapo vai amaldiçoar vocês aí e seria ainda aí o que mais estamos com o terceiro trabalho aí que é justamente a primada e semana que vem já devo passar o quarto e penúltimo trabalho para vocês e é isso aí então da primada sim a partir de agora vocês podem fazer em duplas ou até o famoso posso fazer em dupla de três? pode pode fazer dupla de três só tomem cuidado tá gente porque até inclusive por experiência eu já fui aluno então eu sei que alguém vai ficar sobrecarregado então trabalhe em equipe qualquer coisa se não eu dou a liberdade quem estiver fazendo nas costas para falar comigo depois eu dou uma falada com o restante porque se não um faz e o resto isso vai ser prejudicial para os próximos trabalhos então façam nem que separem alguém para conversar com vocês hoje com essa parte da o covid ajudou muito a gente a entender como é que a gente conversa junto usando o zoom temos o google meet o whatsapp temos umas ferramentas que foram liberadas para poder conversar em conjunto veja eu já estou aqui quase virando um youtuber já coloquei um fundo já aprendi a colocar um fundo legalzinho aqui já já viria um matriz esse aqui para quem nunca viu esse aqui é o associado lá do continente para a turma que eu dou aula lá para o continente então eu uso esse fundo aqui aí quando é a noite inteira já consigo trocar um cafezinho intervalo já virou um youtuber aqui quase que de mão cheia isso graças ao o covid até então eu só sabia fazer ao vivo usando o whatsapp no máximo o facebook não quero tomar mais tempo de vocês também quero quero ir para quero ir para casa quero dar uma descansada aí então qualquer coisa lembrando aí vocês tem meu whatsapp se tiver alguma dúvida mande um e-mail qualquer coisa o whatsapp eu consigo responder com mais rapidez com mais agilidade e vamos seguindo em frente aí então se ninguém tiver mais nenhuma pergunta uma boa noite para vocês um ótimo final de semana e vamos vamos seguindo então aí obrigado professor boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite Tchau.